Fala, amissada bonita aqui da Detutoriais, coloca o seu fone de ouvido e vamos lá para mais um Vamos Ouvir Juntos, deixa seu like, vamos nessa, fi, vamos ouvir aqui, essa música aqui, o nome dela é Vou Louvando, de Almeida também, tá, gostei realmente dessa canção, uma das primeiras que a gente produziu aqui, depois da Tua Graça, né, e pô, se quiser ouvir ela completa, por favor, vai lá no canal Projeto de Machado, você vai ouvir ela lá e outras produções que o Ed Machado andou fazendo, durante essa caminhada de produção musical em casa, tá bom? Vamos lá, gente, deixa seu like, vamos acompanhar aqui, coloca seu fone, por favor Bom, já começa com uma guitarra ali passeando de LR, né, tá ligado? Pra quem acompanha aí o Ed Machado, o produtor também, sabe que ama fazer uns automáticos ali, uns negócios meio robóticos uns lances que são detalhes importantíssimos na produção, né, então, por favor, coloca seu fone de ouvido, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, só deixando aqui o crédito do K-Bird ali, né, pro elétrico piano, eu acho que é um, na verdade é um road, né, pro Luquinha, tá, Luquinha, Lucas Teclas, você precisa de um piano, ou de um road, ou de alguma coisa voltada pra teclado, quiser que grave, mano, chama o Luquinha, tá. Eu tô louvando ao meu Senhor Feliz eu sei, eu sou, Jesus me libertou Eu tô louvando ao meu Senhor Feliz eu sei, eu sou, Jesus me libertou Eu tô louvando ao meu Senhor Pode muito, todo mal Eu tô louvando ao meu Senhor Feliz eu sei, eu sou, Jesus me libertou Feliz eu sei, eu sou, Jesus me libertou Eu tô louvando ao meu Senhor Feliz eu sei, eu sou, Jesus me libertou Eu tô louvando ao meu Senhor Feliz eu sei, eu sou, Jesus me libertou Feliz eu sei, eu sou, Jesus me libertou Feliz eu sou, eu sou, eu sou, Jesus me libertou Gente, é um soul, né, então assim, música muito gostosa de ouvir, mesmo, mas ainda assim eu quero ouvir a opinião de vocês, sabe? Tem um clipe completo lá na prova de Edê Machado já disse, né? Vai lá pro canal, gente, vai lá Tem muita produção boa lá, de verdade E lembrando que as produções do Edê Machado é em casa, né? Todas elas foram produzidas em casa Então, cara, por favor Conhecimento nunca é demais Participe dos meus cursos, tá? Tem um produzinho do zero Mixagem e mensalização Curso contact Curso, vários cursos De verdade Que com certeza vai somar em sua vida Mas e aí? Deixe seu comentário Por favor, de onde você é Se você gostou da produção, se não gostou O que você colocaria, o que você tiraria Dê sua opinião Isso é muito importante Ou alguma opinião ali que você De repente quer passar pra alguém Fala seu nome, seu estado Seu país, né? Fala de onde você é, de verdade E deixe sua opinião Isso é muito importante aqui pro pessoal da Editoriais, tá? Seja soma na vida do povo, gente Seja soma aí em todas as áreas Que você puder Isso é muito importante pra sua vida Eu tenho certeza, tá? Fique com Deus Fui! Fique com Deus 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 Fique com Deus